Está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu analisarei detalhadamente o terceiro teaser, ou melhor, o teaser principal da série Os Anéis de Poder. Esse teaser principal tem 2 minutos e meio, já considero um trailer, tem muita coisa legal, vamos ver se você deixou passar algum detalhe. Como vimos no final do segundo teaser, o Prime Video prometeu que soltaria um terceiro teaser e principal teaser no dia 14 de julho. Porém, alguém do Prime Video Brasil deixou escapar esse terceiro teaser na sexta-feira, dia 8 de julho. Pois é galera, o terceiro teaser vazou aqui do Brasil, dublado, já com a edição finalizada, tudo prontinho, praticamente uma semana antes do que foi prometido, foi uma loucura. Muitos perfis nacionais e internacionais acabaram compartilhando o vazamento, mas algumas postagens começaram a cair e outras os próprios influenciadores removeram as postagens por precaução. Mas o Prime Video não deixou quieto, não deixou barato não, ao invés de soltar o mesmo teaser vazado na sexta-feira, que tinha 1 minuto apenas, ele preparou para nós, o Prime, preparou um teaser completo, um trailer, como eu falei, eu considero um trailer de 2 minutos e meio. Aqui no canal você encontra esse teaser completo, dublado e em alta definição. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já deixa um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, nós temos um clube de membresia surreal aqui no canal, com muitos benefícios. Temos clube de leitura deluxe, temos sorteios só para os membros, temos um grupo fechado no Telegram só para quem é membro. E tanto no clube de leitura quanto no grupo fechado no Telegram, a gente responde ali as perguntas, as dúvidas dos membros e temos também alguns tokenistas presentes nesse grupo. Então faça parte da nossa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. O link está na descrição, é o primeiro link. E sem mais demora, vamos à análise. Houve um tempo em que o mundo era tão jovem. Essa cena aqui a gente já viu, é a cena final do teaser 2. Então é a cena inicial desse teaser 3, desse teaser principal, com essas estátuas aqui. A gente já analisou, mas um detalhe interessante é que eu falei um pouco daquela estátua ali no final, lá no fundo, na verdade. E pode ser que seja uma estátua, uma homenagem, como temos a homenagem a Earendil, a estátua dele em Númenor. Talvez seja uma homenagem aí, está saindo a água da mão desse homem. Pode ser um Maia, o Maia Ossi, que foi o responsável por erguer a ilha de Númenor, trazer das profundezas da grande água para fora, para a superfície. E trouxe aí Númenor. Então pode ser uma homenagem a esse Maia Ossi, ou talvez o próprio Ulmo, o Senhor das Águas. Então vamos continuar aqui. Temos aqui a Galadriel, a narração ali começou com ela, ela falando. E é interessante essa narração dela, a gente vai ver o porquê. E aqui podemos ver um close na Galadriel, né? Nos olhos azuis dela aqui. Uau! Vou voltar um pouquinho aqui, para a gente poder explicar cada trecho aqui. Essa cena aqui... É interessante, porque essa cena a gente tinha a foto, né? O próprio Prime Video soltou quase que um print, né? Uma foto dessa cena aqui. E agora temos ela em movimento. E ali a gente pode ver a cidade de Tyrion, uma cidade élfica nas Terras Imortais, em Valinor, né? Recebendo a luz das árvores, das duas árvores, né? Laurelin e Telperion, né? A árvore dourada e a árvore prateada. E temos a confirmação dessas árvores, porque em seguida, a próxima cena é um close nessas árvores. Algo maravilhoso, né? Muita gente especulando quem seria esse elfo aqui, mas a gente já sabe que é o irmão de Galadriel, né? Que é o Finrod Felagund, né? Então esse daí é o irmão de Galadriel, né? Não é o Anatar, não é o Sauron, né? No caso, não é outro elfo, senão Finrod Felagund, em direção a Tyrion. Também é interessante essa frase que a Galadriel está falando. Ela está falando sobre um tempo, né? Em que o alvorecer não existia ainda, né? Em que a luz do sol não existia. Mas mesmo que não existia o sol, não existia a lua nessa época aqui, em que essas imagens estão se passando, existiam as árvores que iluminavam, né? Então toda a luz que existia ali em Arda, mais especificamente em Aman, em Valinor, né? Eram as luzes emitidas pelas árvores, pelas duas árvores de Valinor. Então por isso que ela fala, e mesmo assim havia luz. Havia luz. Vou voltar mais uma vez aqui, mais uma vez. Olha só, peraí, aqui, para a gente apreciar um pouco, né? Que coisa linda, né galera? Que coisa linda, né? Algo que a gente nunca viu antes, assim, né? Tanto na TV, quanto no cinema, né? E é muito bonito de ver, ficou surreal. E o tamanho dessas árvores, né? Gigantescas. Havia luz. Temos essa cena aqui, eu não consegui identificar muito bem se são elfos, se são homens, se são orques, né? Possivelmente são homens, parecem homens aqui, né? Correndo, atravessando aqui um riacho, né? A pé mesmo. E aí começa uma canção, que eu acredito que essa canção é na voz aqui da princesa Dissa, né? Da Sofia Nonvete. Acredito, né? Estou chutando. Não tenho essa informação oficial. Voltar mais um pouquinho aqui. Aqui a gente já consegue ver uma expedição, que a gente vai ver mais pra frente, a expedição da Galadriel, né? Que ela está ali no extremo norte da Terra-média, com uma expedição ali de elfos, né? Em busca do mal, em busca da sombra, né? Podemos ver uma ave aqui. Acredito que não seja uma águia. É outro tipo de ave. Está ali. E eles estão indo em direção àquela geleira, né? Os elfos protegem as florestas. Os anões, as minas. Vou parar aqui. Vamos fazer, aos poucos, né? Muitas informações. Então, aqui de cara... Os elfos protegem as florestas. A narração muda. A voz aqui é a voz da Pepe Ludo, né? Mais especificamente, Marigold Brandfoot, interpretada por Sarah Zwangobani. Eu acredito que essas construções são élficas, e mais especificamente em Lindon, né? Porque o estilo de construção é bem élfico mesmo, até parece um pouco Valfenda, né? Esse estilo nas montanhas ali e tudo mais, né? Tem uma fenda ali que é onde passa algumas cachoeiras, né? Tem algumas pontes, a gente pode notar. Mas devido à cor dessas folhas, dessas árvores amarelas, eu acredito que seja Lindon, né? E a Marigold fala que os elfos protegem as florestas, né? Em seguida... Os elfos protegem as florestas. Os anões, as minas. Os anões, as minas, né? Então, já vemos aqui, talvez, né? Por mais que seja um trailer, né? Talvez eles não vão seguir a tradução dos livros, né? Que seriam os anãos, né? Então, nos livros, se eles fossem seguir a tradução dos livros, ficariam os anãos. Então, parece que eles vão seguir uma tradução própria aqui no Brasil. Pelo menos da dublagem, né? É uma tradução própria da série. Então, os anões, ela fala aqui... Estas. Os anões, as minas. Os anões protegem as minas. E as minas deles aqui, não é as minas, as garotas, as mulheres, né? Mas sim... Protegem as florestas. Os anões, as minas. Os anões, as minas. Os anões, as minas. Os anões, as minas, as minas. Então, aqui, a gente tem já um vislumbre, né? Já temos algumas cenas de Moria em seu auge, né? Que é muito... Ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Essas imagens ficaram bonitas. Então, podemos ver Moria não destruída, né? Porque em O Senhor dos Anéis está tudo em ruínas, né? E aqui, Moria está no seu auge. E a gente pode ver que eles mantiveram aqui uma arquitetura bem parecida com os filmes do Peter Jackson, né? Temos uma ponte ali, temos um facho de luz entrando, então a gente pode ver que é bem iluminada, né? E temos vegetação e cachoeira dentro de Moria, né? Então, Moria em seu vigor, né? Podemos ver muita vida dentro de Moria, né? Então, vou continuar aqui. Os homens, as suas plantações. Esses homens aqui possivelmente não são Númenorianos, né? Então, nós temos pelo menos duas divisões nessa era de homens. Os homens de Númenor, os Númenorianos, e os homens que ficaram na Terra-média. Esses homens que ficaram na Terra-média, eles são um pouco mais arcaicos, talvez um pouquinho mais selvagens, né? Selvagens são chamados de homens médios, né? Então, esses homens que ficaram na Terra-média, eles não têm muita tecnologia. Tanto que os Númenorianos, quando começaram a visitar a Terra-média, eles começaram a ensinar, a cuidar desses homens, né? Dessas civilizações humanas que ficaram na Terra-média. Posteriormente, com o mal entrando em Númenor, eles começaram a cobrar impostos desses homens da Terra-média, né? Mas, esses que ficaram na Terra-média, podemos ver que eles moram em cabanas, não tem muita tecnologia, muito avanço. É uma civilização um pouco mais arcaica, né? E mais voltada aí para o plantio, né? Vamos continuar aqui. Ah, eu também não sei onde pode ser essa vila, né? Onde essa vila possa estar. Pode ser que seja a vila da Brunwin, né? Continuando. Mas nós, pés peludos, temos uns aos outros. Mas nós, pés peludos, temos uns aos outros. Porém, eu não sei se essa frase se relaciona com essa cena. Porque a gente pode ver ali, aqueles homens daquelas fotos que saíram, né? Os homens que têm uns chifres de alces nas costas, né? Temos os dois ali em cima. E, até então, eu acreditava que eram homens, não hobbits. Ou, no caso, pés peludos, hard foots, né? Então, fica essa dúvida se aqueles seres, né? Vamos, digamos assim, são homens. Esses que têm os chifres ali carregando, esses chifres de alces, se eles são homens ou são pés peludos, né? E aí, a gente pode ver que, talvez, essa figura que vai aparecer agora, se virando, né? Seja uma pé peludo, observando esses homens nômades passando. Porque ela está um pouco disfarçada ali, né? Ela está se disfarçando no meio dessa vegetação aqui. Olha só. Eu acredito que seja uma pé peludo ali. Aí, ela acaba soprando ali um apito, né? Que eu acho que vai simular o barulho de um animal, de uma ave, para avisar eles se comunicarem ali, os pés peludos se comunicando, né? Estão vigiando ali, ó. Tem homens, tem nômades passando. Acredito que seja uma cena desse tipo. Essa figura aqui, uma pé peludo. E lá em cima, homens nômades vagando, né? Quem sabe homens que são nômades, talvez, perigosos. Que acabam invadindo vilas, né? Acabam fazendo algum mal. Talvez, né? Então, é um chute. E aí, temos agora a cena dos pés peludos festejando. Então, podemos ver que os hobbits, né? Os seus ancestrais, já festejavam. Já tinham o costume de comemorar. E com certeza, comer muito. Estamos seguros. E aí, ela fala que eles estão seguros. Então, temos a cena aqui da Marigold, Brunch Fruit, né? Seguros. Mais uma vez, o Meteoro, né? Essa cena a gente já viu no último teaser aí. E temos aqui a Eleanor. Você já lutou por tempo demais. Isso aqui é do primeiro teaser, né? Essas cachoeiras aqui. Onde eles estão escalando. E é a hora onde começa a falar pra Galadriel, né? Você já lutou tempo demais. Galadriel. Interessante que, tanto no inglês, o Robert R. Myle, né? Ele fala, ele pronuncia Galadriel bem legal, né? De uma forma bem diferente, assim. Talvez mais próximo do élfico, né? E aqui na dublagem também não ficou ruim. Achei legal porque, geralmente, a gente tende a falar como oxítona, né? Então, a galera geralmente fala Galadriel, né? Já falei bastante Galadriel. E aqui ele fala Galadriel. Coloca ali uma paroxítona, né? Coloca acentuação ou a tônica na sílaba correta, né? Da pronúncia em élfico. Então, vamos escutar novamente. Galadriel. Ainda puxou um pouquinho, né? Pra oxítona ali. Você já lutou por tempo demais, Galadriel. Tá, tá mais ou menos. E é interessante que quando ele fala pra Galadriel aqui, ela olha com a cara. E essa cena aqui não é o Elrond falando com ela, né? Aqui ela tá com outro elfo. A gente vai ver a cena seguinte aqui. Porém, na narração, é o Elrond falando com ela em outro momento. Mas ela olha com uma cara pro outro elfo aqui também. Bem como ela vai olhar pro Elrond posteriormente. Eles conseguiram fazer um link legal aí, né? Da frase do Elrond, né? Com... Você já lutou demais. E ela coloca ali, finca a espada ali no gelo. O interessante é que essas espadas, elas são todas iguais, né? A gente pode ver a espada que tá nas costas desse elfo. Depois eu vou falar o nome do ator. Não sei o nome do personagem, mas já identifiquei o ator. As espadas são iguais. A que tá nas costas dele, né? E a que ela colocou ali no chão, a espada dela. Então, não é uma espada única, né? Talvez a espada única é aquela menor, né? Aquela daga que ela tem. Mas essa espada aqui, ela é igual. E saiu hoje também, outras fotos, saiu do Adar. E o Adar, ele tá carregando uma espada igual a essa, né? Ela tá um pouquinho mais destruída, mas é igual a essa também. Um mistério essas espadas aqui, viu? Entrega sua espada. E ali é interessante, voltando só um pouquinho aqui. Que parece que eles já estão no topo daquela geleira que eles estavam escalando. Teremos mais cenas da geleira. Mas aqui é quando eu acredito que eles chegam já no topo, né? Entrega sua espada. Olha a cara que a galada eu faço pro Elrond quando ele pede pra ela entregar a espada, né? Cara de ódio. Entrega sua espada. E eles fazem essa transição de cena aqui bem legal, bem interessante, né? Outra coisa interessante dessa espada, ainda sobre essa espada, é que, tudo bem, ela pode ter fincado bem a espada ali no chão, né? Mas a espada em si, a lâmina da espada, ela parece ser muito curta, né? Não sei se vocês podem perceber isso, concordam comigo. Porque o cabo da espada é gigantesco. Porém, a espada, quando ela coloca ali no chão, a lâmina parece muito curta, né? Aí, justificando um pouco que pode-se tirar a espada das costas, ainda mais na transversal, né? Mas, não sei se é isso mesmo. Mas a lâmina parece quase que do tamanho, do mesmo tamanho do cabo, né? Entrega sua espada. Olha que legal, essa cena aqui, eles enfrentando uma tempestade de neve, uma nevasca, né? E os elfos estão um atrás do outro, né? E eles estão ali, um segurando no outro, pra poder resistir a essa nevasca, né? O inimigo ainda está solto. E acredito que seja no mesmo topo ali da geleira, onde a Galadriel estava conversando com esse outro elfo. Porque nós temos aí esse mesmo design, o mesmo cenário, com essas rochas pontudas, né? Que tinha na cena anterior. E a pergunta é, onde? Então, a gente vê aqui que a Galadriel está procurando o inimigo, né? E está procurando onde esse inimigo pode estar escondido, né? E interessante que o Elrond, ele fala pra ela, né? Entregar a espada, pra ela meio que parar de procurar o inimigo. Porque ele acredita que eles estão ali num tempo de paz, né? Que não é mais tempo de lutar, que as guerras acabaram, né? E a Galadriel vai falar o porquê que ela acha que não estão nesse tempo de paz. Que o inimigo está escondido em algum lugar. E aqui eles estão entrando em alguma fortaleza. Ó, a gente pode ver um movimento aqui na esquerda. Acredito que seja o Troll das Neves, né? Ele está vigiando esse grupo de elfos com a Galadriel aqui, ó. Vocês viram ali? E aí já muda a cena, depois vai voltar. Deixa eu tirar aqui a minha cara da frente, porque essa cena é importante. Pronto, a gente pode ver aqui uma cidade, acredito que seja uma cidade númenoriana, né? Temos várias cidades, temos alguns portos ali em Númenor, não apenas um, né? Então pode ser a cidade de Romena, tem algumas cidades númenorianas. E podemos notar uma arquitetura moderna, maravilhosa, moderna até para os dias de hoje, né? Então, muito bonita essa arquitetura, e eu acredito que seja uma cidade númenoriana. Agora acabou. Você não viu o que eu vi. Eu vi. Voltando aqui, voltar mais um pouquinho. Você não viu. O Elrond fala que agora acabou, né? E aí a Galadriel fala, você não viu o que eu vi. Eu acho maravilhosa essa frase e a ênfase que ela dá. Agora acabou. Você não viu o que eu vi. Eu vi o bastante. Interessante ele falar aqui que viu o bastante, né? Porque o Elrond, ele é bem mais novo que a Galadriel, né? Bem mais novo. Só que ele passou por muita coisa, né? Tanto ele quanto o irmão gêmeo dele, o Elros, né? Que foi o primeiro rei de Númenor. O Elros escolheu ser homem, né? Ser contado entre os homens, né? Ser humano, digamos assim, né? E o Elrond escolheu ser contado entre os elfos. Então, Elros viveu 500 anos e o Elrond, mortal, né? Por fazer parte do povo élfico. Porque eles eram meio elfos. Então, eles tinham direito a essa escolha. Todo meio elfo tem direito a essa escolha. De ser contado ou entre os homens ou entre os elfos, né? E eles são irmãos gêmeos e escolheram caminhos diferentes. Olha que interessante. Mas, enfim, o Elrond, por mais que ele é mais novo que a Galadriel, né? Não batalhou tanto quanto a Galadriel, mas ele passou por momentos difíceis, né? Ele e o irmão dele foram sequestrados, né? Foram capturados e foram criados pelos seus sequestradores. Pelos seus, entre aspas, inimigos, né? Então, ele viu, presenciou, viu as vítimas ali, viu aquela batalha do terceiro fratricídio, né? Quando os elfos mataram outros elfos ali. E aí, ali que eles foram capturados, né? Então, ele passou por muitas coisas também. Por isso que ele fala, já viu o suficiente, né? Então, vamos continuar. Acabou. Você não viu o que eu vi. Eu vi o bastante. Eu vi o bastante, né? Você não viu. Olha só. E aí, ela vai mais uma vez e reafirma ali. Você não viu, tipo, não viu o que eu vi e talvez não viu o bastante, o suficiente. Você não viu. E aí, temos aqui a Galadriel toda ensanguentada, né? Tudo em vermelho aqui. Uma batalha terrível. Acabou de, né, acontecer algo terrível aqui. Não sabemos, de fato, que batalha foi essa, queridos. Que seja a Guerra da Ira, né? E acabando ali a Primeira Era, né? Quando Morgoth, o mestre de Sauron, foi finalmente derrotado. E a hoste dos Valar lutaram, né? Nessa Guerra da Ira ali. E muita, muita gente morreu. Muita gente do lado do bem morreu. Mas também muitos inimigos morreram, né? Foram exterminados. Então, foi realmente uma batalha ali. Talvez uma das mais sangrentas ou a mais sangrenta de todas. No nível que afundou um continente inteiro. Beleriand. Continente de Beleriand foi afundado inteira, né? Restando apenas ali as montanhas azuis. Restando de Beleriand, né? Pra saber mais, temos vídeos aqui no canal. Temos dois vídeos. O vídeo de Beleriand. Então, pra você conhecer mais a história e como que Beleriand foi destroçada e afundada, né? E também temos o vídeo de Lindon. Que Lindon é a última parte ali. É uma das únicas partes, fora as pequenas ilhas. Mas talvez a única parte em terra mesmo que restou de Beleriand, né? Devido a essa Guerra da Ira. Então, talvez seja aqui a Guerra da Ira. Exatamente por causa dessa cena também que eu estou falando isso. Porque parecia que essas pessoas, que esse monte de gente aqui estavam flutuando. Mas, na verdade, eles estão debaixo d'água. O que dá pra entender, né? E aí foi afundada. E acredito que seja ali uma fortaleza do inimigo que foi afundada também. A fortaleza ali de Morgoth, né? Que estava sempre em chamas e tudo mais. E aí as águas afundaram ali. Por isso que tem aquela luz ali, parecendo um fogo, né? E muitas e muitas pessoas lá no fundo. A gente pode ver muitos corpos ali. Todos afundados. Todos mortos. E uma lança aí, né? Atravessando essa pessoa aqui. Algo horrível, né? Teremos bastante coisa relacionada à violência, assim, nessa série. Muitas cenas de ação, né? Os showrunners prometeram isso. Teremos muitas e muitas cenas de ação. Talvez mais do que em qualquer outra série, né? Então, vamos continuar aqui. Então, acredito que essa seja a Guerra da Ira, né? Um flashback, uma memória ali. Então, toda vez que a gente volta ali, é através de flashbacks, né? Através de memórias dos elfos. Mas, nesse caso, e no primeiro caso lá das árvores de Valinor, flashbacks ali, né? Da memória de Galadriel. Continuando aqui. O que eu vi? Muito legal, muito legal mesmo. Você não viu o que eu vi, né? Em setembro. E aí, temos aqui um barco, que eu acredito que seja um barco Númenoriano, por dois motivos, né? Primeiro, o desenho nas velas. Podemos ver o desenho do sol. E é basicamente o mesmo desenho que se repete nos escudos, em vários outros detalhes dos Númenorianos. Como a gente já viu, e vamos ver também, novamente, esse mesmo desenho desse sol. Ficou realmente um símbolo Númenoriano nessa série, né? O sol. E, então, acredito que seja um barco Númenoriano. É o primeiro motivo. E o segundo motivo, porque ele parece um barco bem tecnológico. Um navio tecnológico, né? Bem diferente, assim. Então, os Númenorianos foram famosos pela sua tecnologia, né? Pelo seu avanço, por toda essa questão de uma civilização mais avançada, como foi a Atlântida, né? Então, Númenor é a Atlântida de Tolkien, como todos sabem, né? Vamos continuar aqui. E essa estátua de Arendelle, né? Vista de outro ângulo. Nós já vimos essa estátua no primeiro teaser. Agora, nós temos uma outra vista, ele estendendo a mão ali, dando as boas-vindas, né? Pra quem não sabe, Arendelle foi o pai de Elros e Elrond, né? Então, como esse reino aí foi o reino de Elros, ele foi o primeiro rei de Númenor, né? Então, essa estátua seria do pai dele, né? De Arendelle, uma homenagem ao pai dele. E, além de lembrar as Argonath, né? Aquelas estátuas presentes ali no Senhor dos Anéis. Também lembra bastante a arquitetura, né? Ali de Minas Tirith, né? E também de Osgiliath. E o que é curioso é que as estátuas dos Argonath, né? São as estátuas de Sildur e seu irmão Hanarion, né? Então, bem interessante também Númenorianos, né? Vamos continuar aqui. Começa a lenda. A escuridão vai marchar sobre a face da terra. Ih, eu recordo. Misericórdia, que é o Gil-galad falando para o Elrond, né? Essa cena aqui a gente já viu no teaser 2. A escuridão vai marchar sobre a face da terra. Mas essa parte a gente não tinha visto ainda, né? Então, eles estão conversando. E aí vem a cena aqui dos Orcs, né? Então, já saíram fotos ali desses Orcs recentemente, né? E temos uma cena que a gente pode ver no Orc ali da direita, que tem uma foto dele que saiu, né? Então, aquelas fotos, acredito que seja nesse momento, eles estão invadindo algum lugar aqui. A gente pode ver que tem bastante Orc, né? Um exército até grande aqui. E eu acredito que essa ponte talvez seja aquela mesma ponte que dá acesso àquela torre de vigia onde está o Arondel, né? Então, o Arondel está naquela ponte e esses Orcs estão invadindo... Na verdade, ele está na torre de vigia e eles estão invadindo ali aquela região. Acredito. Por quê? Talvez justificaria... Isso justificaria essa invasão dos Orcs onde está o Arondel. Justificaria a captura dele, né? A gente vai ver que ele foi capturado, foi aprisionado, né? Então, talvez foi nesse momento. E pegando uma dica aqui com o perfil Senhor dos Anéis Brasil, que é um grande parceiro aqui do canal, eles clarearam essa imagem dos Orcs aqui e nós podemos ver que quem está à frente, quem está liberando esse exército aqui de Orcs, possivelmente é o Adar, né? Saiu até uma foto dele hoje, do Joseph Mowley. Então, temos uma foto dele e sabemos como que está a caracterização do Adar. Então, parece que ele será um dos líderes ou o principal líder dos Orcs nessa época, nessa primeira temporada, pelo menos. Será o fim, não só para o nosso povo. Mais uma vez aqui, aquela cena do... Segundo o teaser. Será o fim, não só para o nosso povo. Essa cena aqui daquelas aves diferentes, né? Achei bem diferente, elas circulando ali o navio ou o barco onde a Galadriel e outros elfos estão. Que, mais uma vez, acredito que eles estavam indo para Númenor. E aqui a gente pode ver que tem uma luz bem forte ali, né? Chegando até eles. Mas para todos os povos. Então, aqui a gente vê mais uma vez Miriel, a rainha Númenoriana. E à esquerda, eu estou tampando um pouco aqui, mas temos o Arpharazon. Nós vamos ver mais cenas com ele, né? Aí troca a cena novamente aqui para Elanor e sua amiga Poppy. E olha só, que é interessante porque nós temos também... Quem? Nós temos aqui o Homem Meteoro. Só que está bem desfocado, não dá para ver muito bem ele, né? Mas temos ele desfocado aqui, o Homem Meteoro. E podemos entender que as duas pés peludos que encontram o Homem Meteoro, né? Olha que interessante, que também ficou uma cena surreal mesmo. Nós temos aqui o Elrond sendo escoltado, né? Por soldados anãos aqui dentro de Moria, né? Podemos ver ali uma cachoeira até grande, né? Uma vegetação, uma civilização, uma cidade bem construída e iluminada ali dentro de Moria, de Khazadun. Vou botar mais um pouquinho aqui. Aqui a gente tem outro take, né? Outro ângulo de Moria. Ainda o Elrond aqui na direita sendo escoltado, né? E aí temos ali alguns anãos lá embaixo, em outro patamar ali, né? Outro piso. Mais vegetação aqui na esquerda. Alguns fachos de luz, né? Luz vindo de fora da montanha. Isso é bem interessante. Muitas fogueiras também, né? Luzes internas ali. E uma arquitetura muito bonita, como eu falei no começo. É Moria no seu auge, né? Vamos continuar aqui. Sinto muito, mas a hora dele chegou. Sinto muito, mas a hora dele chegou. Fala aqui, possivelmente... Mas a hora dele chegou. Durin III, né? O pai do Durin IV aí. E é bem interessante, né? A imagem dele aqui. Ele já bem mais velho. E com uma coroa diferente aqui, né? Bem diferente essa coroa aí. Então, só que é a hora dele. Dele quem? Parece que ele tá falando ou com o próprio filho sobre o Elrond. Pra o Elrond participar lá de uma competição que a gente sempre especulou, né? Que o Elrond participou de alguma competição pra... Alguma tradição dos anãos aqui, né? Pra poder entrar no reino deles e tudo mais. Ter acesso a eles. Ou ele tá falando em relação ao próprio filho, né? Que ele é o príncipe Durin IV, né? Chegou a hora dele se tornar... Vai chegar o momento aí dele se tornar o rei, né? Então... Vamos continuar. E aí o próprio Durin IV quebra essa rocha. Nós temos um momento ali que... Acho que no primeiro teaser... Que a gente vê essa rocha sendo quebrada, mas a gente não vê quem quebra, né? Agora a gente pode ver o Durin IV quebrando. Tem uns anãos ali do lado dele. A gente pode ver aquele Elf que tava conversando com a Galadriel. Ele tá aqui na geleira. Esse ator aqui é o Fabian McCallum, né? Não sei qual que é o personagem dele, o nome, mas é o Fabian McCallum. E aqui a gente tem quem? Halbrand, né? Temos aqui o Charlie Vickers. E ele está aqui em Númenor. A gente pode ver aqui que é Númenor. Mas o local, né? Mais especificamente o local a gente não sabe. Mas eu acredito que seja... Talvez um conselho, né? Conselho do rei aqui. Então temos Halbrand aqui. Mais uma vez bem diferente dos takes, das fotos em que ele aparece. A primeira foto que ele apareceu na matéria da Vanity Fair. Depois a outra foto que ele apareceu, acho que na matéria da Empire. Que uma era totalmente diferente de outra, né? Eu falo isso, acho que em live. Tem uma live comparando as duas fotos. Parecem duas pessoas totalmente diferentes. Dois atores diferentes. E essa terceira cena, ele diferente das outras duas. Então, é bem diferente a feição dele nas cenas, né? É um mistério. A gente vai poder entender melhor isso que está acontecendo com a feição desse ator. E só quando lançar mesmo a temporada completa. Voltar um pouquinho aqui, a gente pode ver o Aarondir. Olha aí. Acho que não tem muita coisa aqui. Eu não sei onde que ele está também, mas possivelmente ele não está em perigo nesse momento. Essa cena aqui da Galadriel cavalgando, né? A gente já sabe o que são os Númenorianos, né? Um exército Númenoriano cavalgando com ela aqui. A gente pode ver a roupa deles, né? Bem parecidas com os Rohirin, né? Com os cavaleiros ali de Rohan. A gente pode ver pelo capacete. Pelo rabo, né? No capacete deles tem ali como se fosse um rabo de cavalo. Então, bem parecido, né? Diferente do que a gente tem ali de ideia do capacete Númenoriano, né? Mas pode ser um tipo de exército de Númenor, né? Um exército terrestre. Temos o exército dos mares, o exército ali em navios. Então, pode ser um estilo aqui, né? E aí tem um close aqui nos cavalos, nas armaduras, na cena seguinte. Aqui as armaduras dos cavalos, né? A gente pode ver aqui que lembra, né? Um pouco escamas, esses detalhes. E também penas, né? Um pouco escamas e penas na armadura. Aí temos aqui a Poppy abraçando a Eleanor, a Nori, né? Chorando. Temos aqui aquele navio. Não é bem navio, né? Isso daqui seria uma barca ali. Que tá o Halbrandt. Que ele resgata Galadriel, né? Então, temos a tempestade aqui. Já saíram algumas fotos. Já soltei no Instagram. No Instagram tem bastante foto, tá, galera? Seguimos em frente. Tá, então temos aqui, voltando, um navio Númenoriano, né? Bem diferente também a construção. E diferente daquele que a gente viu no começo desse teaser aqui e no final do segundo teaser. A arquitetura é um pouquinho diferente, né? Pelo menos de perto parece diferente. E podemos notar um segundo navio do lado direito dele, né? Do nosso lado esquerdo, parece que tem um navio ali também Númenoriano. Então, vamos ver. Conseguimos em frente. E temos aqui Isildur, né? O Maxim Baldry. Deixa eu voltar aqui, conseguir pegar o take dele. Isildur está a bordo desse navio aqui. A gente pode ver que as vestes dele são todas iguais, né? E a tonalidade também é bem interessante. A cor da madeira do navio, o contraste, assim, com as vestes deles, assim, ficaram bem bonitas. É uma fotografia. Essa série é a melhor fotografia que eu já vi. Maravilhosa. Só uma coisa aqui que eu acho que eu esqueci de falar. Essa narração de fundo parecem duas vozes diferentes, né? Uma respondendo a outra. Então, vou voltar só um pouquinho aqui. Eu não sei se é a voz de Isildur. A segunda voz eu sei que é de Elendil. Então, acabo chutando que seja Elendil conversando com seu filho Isildur. Mas pode ser a voz de Arondil e eles fizeram esse link ali, né? Arondil e Elendil, né? Elendil eu tenho certeza, mas eu acho que essa primeira voz é de Isildur. Está conosco. Vou voltar mais um pouquinho para o passeio aqui. O passado está conosco. O passado está conosco. Antes da gente ir para a segunda voz, só vou também falar mais um detalhe dessa cavalgada aqui. A gente pode ver a Galadriel ali. Ela parece estar liderando esse exército aqui específico de Númenor. Mas saíram fotos hoje na Entertainment que mostra a rainha Miriel, junto também com Isildur, né? Nessa foto, liderando. E na legenda está, né? Que a rainha Miriel está liderando esse exército Númenoriano. Que são esses mesmos soldados aqui, né? A gente pode ver a mesma armadura, né? A armadura dos cavalos também. Só que aqui a gente não consegue identificar a rainha Miriel e nem o Isildur, né? Então, fica essa dúvida. Se são momentos diferentes. Se a Galadriel está liderando esse exército nessa hora, nesse momento aqui. E em outra cena, em outro momento, a rainha Miriel que lidera esse exército, né? Então, a segunda voz. Primeira, acredito que seja de Isildur. A segunda, aí eu já tenho certeza, porque aparece, que é o Elendil. O passado morreu. Aqui ele fala, o passado morreu. Então, a voz já mudou. É outra voz. Ou seguimos em frente. Ou morremos com ele. Olha aí, a gente viu o Elendil ali. Mas vou voltar, obviamente, porque a gente viu aqui cenas maravilhosas, né? Ou seguimos em frente. Aqui, essa cena aqui, a gente já identificou, né? Que também saiu na Entertainment. As fotos e a legenda de quem que era. Nós temos aqui, cavalgando em Númenor, né? Em uma das costas de Númenor. Galadriel e Elendil. Então, no cavalo negro ali é Elendil. No cavalo branco, Galadriel, né? Então, Galadriel chegou em Númenor, né? Então, a gente pode ter essa certeza. Galadriel em Númenor e Halbran também, né? E aí, em seguida, a gente tem o vestido dela aqui. Um verde maravilhoso. Essas cores maravilhosas também. Muito presentes ali. Como a gente viu em Sildur ali no navio. Com os outros Númenorianos. Esse verde, eles mantêm essa tonalidade aqui em Númenor, né? Pelo menos nesses momentos, né? E aqui, ó. Eu acredito que ele está falando para o seu filho, Sildur, na esquerda aqui. Por isso que eu acho que a primeira voz é do Sildur. E em seguida, a gente vai ver, finalmente, o Arfarazon, né? Ele está aqui agitando a multidão. Voltar mais um pouquinho aqui, ó. Então, temos essa cena um pouquinho polêmica. Eu vi muita gente comentando que é o Arfarazon, né? Possivelmente, ele já está fazendo ali algum movimento. Já está agitando a galera para ele poder dar aquele golpe, né? Para ele poder se casar ali. Forçar a rainha, né? Miriel a se casar com ele, né? Para ele conseguir o poder. A gente pode ver ali ele com o cabelo todo grisalho. A barba toda grisalho. Então, ele já está um pouco velho. Aí que começa, a gente sabe, no Akalabeth, né? No Silmarillion, que ele começa a temer a morte, né? E aí, isso que sobe é o coração dele, né? Aí, para o lado obscuro, o lado das sombras, né? E ali, ele já está agitando o povo. Talvez, já está ganhando o povo ali. Então, é um pouco polêmica essa cena, muita gente falando. Porque o pessoal fala que está destoando muito das outras cenas. Que a gente já viu aqui, viu nos outros teasers. A gente já viu nas imagens e tudo que já saiu até agora. Destoa um pouco a fotografia. Destoa um pouco, talvez, as cores, né? Destoam. E o pessoal fala que está lembrando bastante uma novela da Record, né? Que está aparecendo, tipo, os Dez Mandamentos. Mas, talvez, seja, né? Devido a essa arquitetura, que lembra um pouco. Talvez, o templo ali de Davi, o templo de Salomão. Algo desse tipo ali, né? O povo. Lembra. Eu concordo que lembra, sim. Que está destoando um pouco, né? Mas, vamos continuar aqui. Aí, temos esse outro personagem, talvez, misterioso. Mas, lembra bastante aqui o Halbrand, né? E ele está vestido aqui. Está numa armadura. Mas, a gente pode notar que o cavalo dele está com a armadura Númenoriana. Então, ele está aqui, aparentemente, em Númenor, né? Como a gente já viu ele lá naquele salão, que parece um salão do Conselho. Ele aqui, em Númenor, novamente, né? Já batalhando. Mas, não tenho certeza que é o Halbrand. Como eu falei, temos uma dificuldade muito grande na aparência, na fisionomia, né? Desse ator na série. É bem bizarro isso, né? Mas, não dá para saber. Não sei, de fato, quem que era. Escrevam aí nos comentários quem vocês acham que é esse personagem e esse ator. Se é o Halbrand mesmo, se é o Charlie Vickers mesmo, né? Então, vamos continuar aqui. Ele pega a lança e vai atacar em alguém. Alguém vai ser prejudicado nessa hora. Isso pode ser o início de uma nova era. Uau! Muitas cenas interessantes aqui. Isso pode ser... Temos aqui o Durin IV, o príncipe Durin IV. E ele está levantando ali uma joia, né? Muitos falaram que poderia ser um anel, né? Mas eu acredito que seja Mithril. A prata que os anãos descobriram ali em Moria, né? Aquela prata utilizada no colete do Frodo, né? A mesma prata, Mithril. Mithril, muito valiosa e que despertou o interesse de Celebrimbor, né? Talvez por isso que Celebrimbor envia Elrond ali pra Moria pra fazer essa amizade, essa aliança. Interessado ali nessa prata em fazer essa aliança com os anãos pra eles poderem construir muitas coisas juntos, né? Então, eu acredito que seja um pedaço ali de Mithril. Um pedaço ali mais cru, talvez, né? Falta ser lapidado, né? Tratado esse metal, né? Mas a gente tem falado de um anel porque realmente o pai de Durin IV, Durin III, ele acredita-se que ele, segundo os apêndices do Senhor dos Anéis, acredita que ele recebeu, né? Foi o primeiro a receber um anel de poder do próprio Celebrimbor, né? Dos próprios elfos ali. Então, realmente, um anel de poder ali pros anãos realmente tem Moria e o Durin III recebeu. Então, existe essa possibilidade. Mas eu acredito que seja a prata Mithril, né? E ela tá ali, desfocada, que aí quebra as nossas pernas, né? A gente não sabe de fato. Vamos continuar. O início de uma nova era. E ele fala que pode ser o início de uma nova era, né? E aqui nós temos elfos, né? Levantando as espadas aqui, talvez pra fazer um juramento, né? Lembra muito o juramento de Fëanor, né? Ali na primeira era. Então, pode ser um flashback. Ou podem ser os elfos de Lindon ou de outro lugar aqui. Mas que lembra o juramento de Fëanor. Lembra os filhos dele, os sete filhos deles ali. Todo o povo. Os Noldor ali e tudo mais. De noite ali a gente pode ver. Mas essa cena é muito rápida, né? Quase que um flash. Viu? Já passou. Então, vamos ver rapidamente essa cena aqui, ó. O início de uma nova era. E aí, em seguida, a gente tem já o Arondir, né? Ele tá aqui lutando com uma fera, com um lobo. Ou um tipo de warg. E é interessante, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Do lado direito dele ali tem um elfo, né? Não dá pra ver aqui direito. Eu vi no outro vídeo. Acho que o vídeo internacional. Do lado direito, nosso lado direito, na verdade. Tem um outro prisioneiro ali nas raízes dessas árvores aqui. Que tá preso ali. O lobo vai atacar ele. E esse lobo, ele é bem interessante. É diferente. A gente pode ver até o... Eu tava notando o rabo dele é diferente. Olha só. Não sei se vocês podem ver aí. E mais uma vez teremos efeitos especiais dos elfos lutando aqui, né? E em seguida já tem a cena aqui. Ali a gente, antes de falar dessa cena, nós podemos ver aqui que ele tá acorrentado. Tem até o barulho de corrente. Ele tá acorrentado nos pés, né? Em um pé pelo menos. E aí temos aqui o Troll das Neves e a Galadriel aqui, ó. Dando um bypass nele aqui, ó. E acabando com esse Troll das Neves, em seguida já temos o Homem Meteor aqui. Fazendo algum tipo de magia. Porque ele toca, é interessante, que ele toca nessa rocha e acende bastante um fogo ali em volta dele. E aí onde ele caiu ali. E depois apaga. E tem um símbolo interessante, né? Tem uma vista mais panorâmica desse fogo. Olha lá. Lembra o olho de Sauron, né? Voltar mais um pouquinho. Vou pausando. A gente pode ver ali. Quando ele tocou no chão, ali nessa rocha. As coisas começaram a flutuar. A acender tudo. E aí o fogo vai se apagando e parece o formato do olho, né? Muita gente que tem especulado aí que seja o Sauron que chegou, né? Eu acho que não é o Sauron, tá? Eu acho que não é ele, né? Mas a gente só assistindo pra ver, né? Muito bem, então. Fique com o seu segredo. E aqui nós temos o final desse trailer aqui, desse teaser principal. Os Harfoots, né? Os pés peludos, mais uma vez. E uma visão muito parecida do condado. Quem sabe eles não conseguiram chegar, achar o seu lugar, achar nosso querido condado. E os Harfoots, mais uma vez. Na verdade, eles estão mais sujos. Os Harfoots, né? Os pés peludos são mais sujos do que tem pelos nos pés, né? Bem legal, né? Bem legal essa cena aqui, final. Parece o condado, parece bastante aqui, achando um lugar. Pelo menos terras próximas ali, né? Uma região próxima ao que será o condado mais pra frente, né? E finaliza aparecendo novamente, né? A voz aqui da cantora, que eu acho que é a princesa Dissa, né? A Nan. E aqui. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon ou Submarino. E se você se tornar um membro do canal, também ajudará. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma